Anunciado de maneira inesperada, Sifu vai fazer com que o jogador vá atrás de vingança e envelheça em busca de aprimorar suas habilidades. Quer saber mais sobre o que esse jogo de ação baseado nos filmes clássicos de Kung-Fu tem para oferecer? Então se liga nesse vídeo que eu vou te contar tudo. Fala galera, tranquilo? Aqui é o Bernardo para mais um vídeo do Última Ficha. Antes de começar o vídeo de hoje, a gente vai trazer um recado importante para vocês. Última Ficha agora é um afiliado oficial da Ubisoft. Isso quer dizer que sempre que vocês comprarem um jogo da empresa usando o nosso link de afiliados, que está na descrição e no comentário fixado, vocês apoiam a gente com um percentual pequeno da compra. Como a gente sempre fala, o Última Ficha é mantido por uma equipe que ama jogos e dá o sangue para trazer conteúdos para vocês não só aqui no YouTube, mas também no site. Então qualquer ajuda que vocês puderem dar representa muita coisa para a gente. Se você não puder ajudar agora, tá tranquilo também. Só de dar o like, se inscrever e virar membro se você puder, já está de bom tamanho. Bora crescer essa família Última Ficha, galera. Vamos lá. Em busca de vingança, um jovem lutador de Kung Fu quer eliminar os cinco assassinos que mataram brutalmente a sua família. Ele foi o único sobrevivente por carregar consigo um talismã místico que o permite reviver quantas vezes forem necessárias. Porém, em troca disso, sua vitalidade e expectativa de vida são drenadas, deixando ele mais velho. O começo do jogo, que serve como um tutorial, é bastante impactante e traz um significado para tudo que está por vir na história. Além disso, o jogo merece palmas pelos créditos iniciais, que são simplesmente fantásticos ao mostrar os oito anos de treinamento do protagonista no estilo que faz homenagem a diversas obras de artes marciais. Além da bela direção de arte, algo que me chamou a atenção desde o começo em Si Fu foi o seu sistema de combate, que traz pancadarias em tempo real com movimentos extremamente fluidos de Kung Fu. A primeira vista, o game pode parecer complexo por conta dos seus comandos, e sendo bastante sincero, eu reclamei diversas vezes com outros redatores do site com relação a isso. À medida que eu fui me aprofundando e jogando, eu fui pegando o jeito a ponto deles se tornarem mais intuitivos. Si Fu demanda bastante treino por parte dos jogadores, uma vez que a maioria dos golpes especiais exigem a utilização dos botões de movimento em combinação com alguma ação, como se fosse um jogo de luta padrão. Deixando os comandos um pouco de lado, e falando mais sobre o jogo em si, a gente tem aqui um game de ação 3D em terceira pessoa. Em alguns raros momentos, o jogo muda para uma visão 2.5D, o que dá um charme a mais ao game. A sensação é a mesma de filmes que fazem esse jogo de câmera, mostrando que a pancadaria vai começar. O grande diferencial de Si Fu está na mecânica do medalhão do personagem principal, que permite que ele retorne à vida em troca da sua juventude. Se ele morrer, ele volta um ano mais velho. Se ele morrer novamente, o tempo perdido é dobrado e assim por diante. A cada morte, o custo de retorno é maior, mas há forma de amenizar. Um exemplo é quando nos vingamos de quem nos matou ou derrotamos inimigos fortes. A cada 10 anos de diferença, o seu dano aumenta, só que a taxa de dano recebido também é maior. O efeito de voltar à vida não é eterno, entretanto, já que a idade limite é 80 anos. Levando em conta essa mecânica peculiar, o jogador vai ter uma difícil missão de executar a sua tão aguardada vingança morrendo o menos possível. E acredite, isso é uma tarefa realmente complicada. Quando o protagonista morre, temos um sistema familiar a um roguelike, no qual podemos adquirir habilidades de acordo com a experiência do personagem. Desse modo, seu retorno se torna ainda mais letal aos inimigos. Entre elas, temos novos golpes e habilidades passivas. Inclusive, é possível comprá-las permanentemente pagando a mais, então saber como gastar a sua experiência em habilidades que realmente te ajudam faz a diferença em Sifu. Há inimigos fortes e chefes desafiadores que vão fazer com que você tenha maus momentos. Em várias situações, o jogo faz Dark Souls parecer uma brincadeira de criança. Sendo sincero, a maior parte da dificuldade se deve ao seu sistema complexo de combate. A forma mais fácil de avançar no jogo está sempre reiniciar a fase quando a idade fica muito elevada. Dessa forma, você volta aos 20 anos e pode tentar apelar para um dos atalhos que o game disponibiliza. Em resumo, Sifu exige uma compreensão total de todos os comandos. Além disso, também é preciso ficar atento ao movimento dos inimigos e saber aproveitar tudo que esteja no seu alcance. Eu digo isso porque é possível usar bambus, barras de ferro, garrafas e outras coisas como armas, que diminuem um pouco a dificuldade imposta pelo game. À primeira vista, Sifu pode parecer um tanto quanto ultrapassado por não optar por um visual realista, mas essa primeira impressão é algo que morre nos trailers. Apesar de seus gráficos mais caricatos, o game traz belos cenários e apresenta um verdadeiro cuidado com a direção de arte. A equipe de produção está de parabéns pela criação desses visuais, ainda mais por fazer um ótimo uso das tecnologias gráficas da nova geração. Tanto o áudio quanto a trilha sonora também são primorosos. As vozes e efeitos sonoros estão bem desenvolvidos e ambientados, e as músicas trazem uma maior imersão à proposta do jogo de fazer homenagem aos filmes clássicos de Kung Fu. Um destaque especial vai para a música que toca nos créditos iniciais. Agora, sendo sincero, Sifu é um ótimo jogo, mas a sua dificuldade pode acabar sendo um tiro no próprio pé, já que muitos jogadores vão acabar desistindo da jogatina antes mesmo de entender como funciona a sua mecânica. Afinal, o próprio jogo não explica qual é o melhor caminho para você avançar nele sem ter que ficar na corda bamba da terceira idade o tempo todo. Temos um jogo com um visual muito bem feito apesar de não realista, um sistema de combate complexo que consegue ser divertido com as suas ressalvas e, é claro, uma história bastante envolvente sobre uma pessoa em busca de vingança. Se você busca por desafios intensos, Sifu é o jogo perfeito. Bom galera, se vocês tiverem gostado desse vídeo, deem uma chance à Última Ficha e deem uma olhada em outros vídeos que a gente tem aqui no canal. Além disso, considerem ajudar a gente sempre que você for comprar um jogo da Ubisoft. A gente é afiliado oficial da empresa e vai ficar muito feliz com a ajuda de vocês. Bora crescer a família Última Ficha, galera! E como sempre, eu vou pedir na humildade para vocês deixarem um like, se inscreverem no canal, ativarem o sino e nos acompanharem nas redes sociais, no Discord e na Twitch. Os links estão na descrição e no comentário fixado. Aqui quem falou mais uma vez foi o Bernardo e a gente se vê no próximo vídeo do Última Ficha. Um beijo e um abraço, galera!